hoje a gente vai estourar galera a gente já tá no outro dia aqui isso aí mano a gente vai estourar então spinersão aqui o mano tão ligado que esse aqui velho só que mano custou cinco pila cara olha aqui ó os cinco pila dá uma bela da abelha para nós que nós ver como é que é olha aqui galera nem nem gira direitos aqui mano cinco pila custou esse negócio que a gente vai explodir isso aqui só que primeiro mano a gente vai explodir uma lata cara primeiro a gente vai explodir essa lata aqui mano como explodir essa lata aqui tacar o rojão aqui dentro mano nossa senhora bomba atacar a bomba aqui né rojão como tacar dentro fechar com a tampa ali e vamos ver o que vai acontecer mano vamos vamos fazer isso aí depois a gente vai estourar esse negócio aqui galera vai prender aqui e virar para baixo mano vai explodir se esse amaciante aqui cara vai explodir isso aqui que é um amaciante para a roupa tá ligado galera vai explodir esse negócio aí e por último o spinner que é principal né por último explodir esse spinnerzinho aqui então vamos lá vamos começar aqui nossa explosão e aí Se inscreva no canal. Então galera, aqui ó, já prendemos aqui nos dois, mas primeiro mano, a gente vai explodir aqui ó, essa latinha aqui mano, a gente vai tacar o bagulho aqui dentro, tampar, ó, vou acender, tacar aqui, tampar e meter a bala, tá ligado? Meteu o pé e a gente vai correr lá pra trás ali e vamos denunciar esse negócio aí. Aqui ó, latinha tá aqui em mãos, o cojão tá aqui em mãos, cara, a bomba tá aqui, olha o tamanho dessa banana, cara. Isso aqui vai pegar de outro ângulo aí pra vocês também, vou botar aí na tela aí a outra filmagem. Eu acho que eu vou fechar em cima, cara, vou fechar em cima e é melhor, vou acender aqui, tacar em cima o bagulho e daí, vamos lá, deixa eu ver. Aqui ó, ó, vou acender em. Pode, pode. Pode, pode. O bagulho foi sinistro, vem ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha isso, mano. Olha essa porra aqui, ó, olha essa merda aqui, mano, olha isso aqui. Isso aqui é tudo estraçalhado, ó, tudo estraçalhado, ó, mostra aqui, ó, mostra aqui pra galera o bagulho que sobrou. Nossa senhora, mano, estoura rápido aí no negócio, estoura rápido, cara, estoura muito rápido o bagulho, galera, estoura muito rápido. Agora então, galera, vamos pro amaciante lá, vamos estourar o amaciante. Mano, eu não quero nem ver o que vai acontecer, litrão inteiro de amaciante, cara, vamos ver o que vai acontecer nessa merda aí, cara, vamos lá. Galera, olha aqui, ó, a gente tava procurando, mano, olha só o que sobrou da lata, cara. Isso aqui foi a parte, a maior parte que sobrou da lata foi isso aqui, mano. E agora então, mano, tá aqui já, tá aqui, amaciantão com a bomba grudada já aqui, como eu grudei antes. Amaciantão aqui, mano, isso aqui vai desengradar, vai explodar, tá ligado, vai implodir essa merda aqui. Vamos botar assim, ó, no chão, vai explodir tudo, mano, vamos lá, vamos lá. Então, galera, vamos acender o bagulho aqui, ó, já posicionei certinho aí como é que é pra ser. Vamos acender aqui, mano, e vamos correr, tá ligado? E vamos correr que eu não quero nem ver, vamos lá. Deixa eu ver. E vamos correr, tá ligado? E vamos correr que eu não quero nem ver, vamos lá. E vamos correr, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. E vamos correr, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Deixa eu ver. Caralho, galera. Galera, vim ver, mano, olha essa merda aqui, galera. Olha essa desgrama aqui, galera. Mano, olha isso, cara. Tudo molhado, cara, olha essa merda, cara. Soltou um bagulho na minha perna, gente. Sim, mano, explodiu tudo, amaciante, olha aqui, cara. Caraca, galera, olha aqui. Vamos ver como é que ficou engradado aqui, galera Nossa senhora, cara Olha aqui, mano Olha essa doença, velho Caralho, desengradou Cara, sumiu o amaciante Não existe mais amaciante, cara Eu só vi bagulho voando, tá ligado Caralho, mano Essas bombas aqui são muito fortes, galera Caralho, só tomou uma parada na minha perna Sim, velho Ele ficou um pouco mais perto porque ele que tava gravando, tá ligado Aí deve ter pego alguma coisa aí na perna Algum plástico, sei lá, alguma coisa aí É, algum bagulho Mas é isso aí, mano, a gente vai agora pro gran finale aí Que vocês tanto estavam esperando aí O spinner, mano Vamos ver o que vai acontecer com o spinner aí A gente tava com o spinner ali Vamos meter lá, então Vamos estourar esse spinner aí É isso aí, vamos lá Então galera, agora pro spinner aqui, mano O spinnerzinho aqui já tá muito preso, tá ligado Tá muito preso aqui o spinner, cara Hand spinner aqui, explodindo o hand spinner, galera É isso aí, mano Mete o dedo no like aí Deixa o like nesse vídeo Porque o bagulho é louco É isso aí A gente vai dar uma explodida aqui no spinner Aqui bem onde deu Mostra aí, ó O resultado da... O resultado aqui do... Do amaciante Mano, olha essa terra, velho Tudo molhado e tal, velho É isso aí, mano Vamos lá Então galera, aqui ó Ele vai filmar um pouco mais de longe aqui Porque, mano Esse spinner pode ser que voe em alguém, tá ligado Então ele vai filmar um pouco mais de longe A gente pode até... Já ainda Que eu vou focar aqui Vamos lá, galera Caralho Galera, vamos ver Vamos ver o que tem no spinner lá Vamos ver o que tem no spinner, cara Tem um cara ali fazendo uma construção Que já reclamou aqui pra nós, cara O cara já reclamou, mano Possivelmente, cara A gente explodiu Nem me lembro aonde que a gente explodiu, cara O que aconteceu, cara É que o spinner simplesmente Simplesmente morreu, velho A gente perdeu o spinner Não deu muito pra ver Você viu onde é que deu o spinner, cara? Cara, o spinner... Vamos tentar catar aqui, galera Mas o spinner realmente, meu Realmente explodiu tudo, cara Acho que ferrou todo o spinner Não tem o que ter acontecido, tá ligado? Acho que ferrou com o spinner todo Aqui Olha aqui, mano, a tampinha Olha aqui, velho A tampinha do spinner aqui, galera Tampinha, mano Tampinha do spinner Nossa, cara Caralho, galera É que a gente deixou ele Meio apoiado pra cair pra esse lado Entende? Pra cair aqui desse lado aqui Aí eu acho que tá aqui por aqui, mano Mas a gente não tá vendo não, mano É, é isso aí, mano Se você botar uma bomba aí no spinner Vai... Vai desengradar, cara Vai... Vai dissolver o spinner Vai... Desintegrar Vai... Vai dar o rolo todo aí, mano Vai escondir, mano Não sobra nada A única parte É isso aqui Que vocês viram que ele era vermelho A fita aí sumiu tudo, mano Não tem mais nada de fita aí Fita de adesiva, né Mano, o melhor foi o... Ah, tem até aí no chão, ó Tem até aqui no chão, mano Mas... Cheiro de amaciante Sem mais nada Nossa, mano Tem um cheirão aqui, cara Vocês não fazem ideia O cheiro que tá Essa pasta aqui, ó O cheiro que tá Esse negócio, cara Vocês não fazem ideia, mano Vocês não fazem ideia O cheiro que tá Porque realmente tá muito Tá fedendo muito, tá ligado? E é isso aí, mano O do amaciante, cara Eu acho que foi até melhor que o spinner Comenta aí qual que você gostou mais Comenta aí Deixa o like, né É isso aí E é isso aí, galera Então, se você gostou do vídeo Aí comenta qual você achou mais legal Qual que deu mais impacto Amaciante, spinner ou lata Isso aí, mano Se vocês deixarem muito like, mano Tem que deixar muito like mesmo A gente vai fazer parte 2 aí Explodindo coisa Ó, tem gente gritando aqui pra nós Nem sei quem que é Mas é isso aí, mano Valeu, então Se inscreve Mostra pros seus amigos E mostra pra todo mundo Valeu, vamos Tchau 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 Tchau